Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui de novo para mais uma resenha feste. Hoje a gente vai conversar sobre o que avaliar no ambiente de academia, praticantes de musculação, crossfit, corrida, enfim, então a gente vai bater um papo aqui sobre isso, o que avaliar com clientes que tem esse perfil. Na verdade, antes de responder a pergunta, a gente tem que fazer o raciocínio de como pensar a ideia de quais testes fazer, que entra com o raciocínio de capacidade de demanda. Então, na verdade, quando alguém me pergunta o que você faz na sua avaliação de um paciente do crossfit, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual é a demanda do crossfit, para eu saber qual é a necessidade que o meu sistema musculosquelético precisa para dar conta daquela demanda. Então, a gente pode começar, por exemplo, a falar do próprio crossfit. Uma demanda muito importante do crossfit é agachamento, né? O crossfit faz muito agachamento e movimentos no membro superior. Então, se a gente pensar no agachamento, o que precisa para poder aumentar a capacidade desses atletas de agacharem para não ter sobrecarga de energia mecânica, por exemplo, né? Isso. Então, o posto de partida vai ser a avaliação do padrão de movimento, não é isso? Então, a gente pediria para essa pessoa reproduzir, caso a gente não esteja no boxe de crossfit, peça para reproduzir os principais movimentos, tarefas que ela faz durante o treino dela. Então, vamos pegar o agachamento, né? Como a Natália falou. Durante a avaliação desse padrão de movimento, a gente tenta perceber algumas alterações daquele padrão típico, né? Então, se, por exemplo, o alinhamento do membro inferior está adequado durante a tarefa de agachamento ou não. Então, se aparece, por exemplo, o nevórdio dinâmico dos joelhos, se aparece a pronunciação excessiva. Uma inclinação de tronco. Isso. Alguma movimentação excessiva de coxa, né? Está rodando muito medial, não está aduzindo muito. E a partir dessa avaliação, a gente vai levantando algumas hipóteses que depois têm que ser confirmadas por meio de testes específicos, né? Então, por exemplo, se a gente durante o agachamento perceber uma rotação medial excessiva da coxa, né? Que pode estar associada com valgismo e com a pronunciação excessiva. Então, a gente se questiona, né? A gente levanta a hipótese de que será que a força muscular dos rotadores laterais de quadril está adequada? A rigidez passiva do quadril está adequada ou não? E aí, por meio dos testes de força de rotador lateral e de rigidez, né? Respectivamente, aí falando, que a gente vai realmente confirmar essa hipótese e faz sentido ou não. Lembrando que todos os raciocins que a gente vem fazendo dentro do próprio aplicativo Fast, vocês já conseguem ter uma versão já semi-automática, né? Vamos falar assim, do Fast, que ele já te dá as opções de teste para fazer. Então, às vezes você está na correria, chegou um paciente no susto, você não deu conta ele de pensar o que você vai fazer. Do próprio Fast tem lá, você coloca a atividade que o paciente faz e você e o próprio Fast já te dão as opções de teste de avaliação. Mas se você quiser montar a sua avaliação do jeito que você entende como sendo mais importante, você seleciona a parte de avaliação e você mesmo monta. Então, isso é muito legal. E outra coisa bacana de falar, que eu acho que até então a gente não tinha comentado isso, é que o Fast foi construído dentro do raciocínio de funcionalidade e não em cima do raciocínio de doença ou da lesão. Então, dentro do Fast você vai colocar histórico de lesão do seu paciente, claro, porque a gente precisa saber disso para poder até montar o perfil de risco, mas você está voltado, qual que é o raciocínio? É o que o seu paciente deseja fazer. Então, inclusive, esse raciocínio é até mais positivo e voltado para o desejo do paciente do que ficar aquele aspecto negativo em cima da doença ou em cima da lesão que ele teve. Então, a gente tem muito orgulho disso porque é uma mudança de paradigma e, obviamente, faz sentido e é alinhado com o modelo biopsicossocial da própria fisioterapia. Então, voltando aos testes, dentro do que a Lu falou, você vai fazer a avaliação do padrão de movimento e você começa a fazer as hipóteses. Então, por exemplo, a dente de doceflexão é uma variável importantíssima para aqueles pacientes que fazem agachamento no crossfit. Então, a gente sabe que a limitação de doceflexão, por exemplo, em cadeia fechada, vai limitar o movimento todo do membro inferior e você pode ter alterações no quadril e até na própria coluna. Então, às vezes, a pessoa chega para você com dor na coluna, não é problema na coluna, às vezes, é uma dente de doceflexão restrita que a pessoa compensa, ela não vai ter movimento livre no tornozelo, ela vai ter que compensar aumentando a flexão de tronco, por exemplo, flexão de quadril. Então, a gente tem que ficar ligado nessa questão da regra do sistema uso esquelético que é a interligação entre os segmentos corporais. Então, a gente sabe que a dente de doce é fundamental, normalmente, acima de 42, 45 é o ideal. As pessoas perguntam muito da medida da dente de doce, a gente faz ela em cadeia fechada, que é o que tem no feste, e não preocupem com centímetro, preocupem em fazer a avaliação do ângulo, e aí no próprio aplicativo tem como que faz, para você ter essa noção e poder conversar na literatura, porque o padrão que tem na literatura é o padrão mais comum de ângulo do que de centímetros. É, e quando a gente tem esse movimento humano, né, em cinemática, a gente está falando de ângulo, a gente não está falando de distância. Então, tem até algumas fórmulas que eles propõem para depois transformar a distância em graus, mas vamos lá, basta medir o grau, né, direto e resolve o problema. Então, avaliação, né, baseada na tarefa, né, o fluxo aí que o feste, né, indica, e tem algumas disfunções de movimento que são mais frequentes, né, na tarefa de agachamento, por exemplo. Então, é comum, pausa no dinâmico dos joelhos, praça excessiva, alguma inclinação anterior de tronco, né, ou inclinação lateral, então, observando o padrão, você já vai direcionando aos próximos testes que vai acabar compondo, né, vão acabar compondo a sua avaliação. Porque, às vezes, as pessoas vêm até nós e elas ficam um pouco perdidas, né, então o que eu vou avaliar, né? E a gente percebe até uma dificuldade na organização do passo a passo da avaliação. Então, quando você inicia, lógico, após aquela conversa, né, inicial de entender aqueixo, perfil do paciente, quando você começa a avaliação, é, observando o padrão de movimento, isso já dá uma clareada, né, com relação a quais seriam os próximos passos, né, a serem feitos. Então, dentro daquele exemplo, né, então vamos colocar o exemplo que a Natália colocou da dente da ossoflexão. Se a gente encontrar ela restrita e que essa restrição esteja, né, relacionada com a alteração de padrão, né, no agachamento que a gente encontrou. Então, por exemplo, restrição do dente da ossoflexão, ela restringe também a flexão do joelho de quadril durante a tarefa. Então, vamos supor que você tá avaliando ali o agachamento, você acha que a pessoa poderia agachar um pouco mais, né, frete mais aos membros inferiores, mas isso não tá acontecendo. Pode ser porque a dente da ossoflexão tá restrita. Então, vamos lá, avaliar a dente da ossoflexão, quantificar, pra poder determinar se tem restrição ou não. E aí, na verdade, é por meio do processo de intervenção que a gente vai acabar descobrindo se realmente aquele fator era o que tava interferindo no padrão. Porque se a gente melhorar a dente da ossoflexão por meio de intervenções, obviamente, reavaliar e confirmar que o valor angular tá aumentando e depois repetir a tarefa, né, de agachamento e perceber melhora do padrão, a gente acabou confirmando um dos fatores que podem ter relação com a alteração que você encontrou inicialmente na avaliação. E aí, então, a gente já falou agora, né, dos dois testes a princípio, a dente doce e o próprio análise do padrão de movimento. E aí, antes da gente concluir, tem uma questão muito importante. Quanto tempo você tem pra fazer a avaliação? Isso vai determinar a quantidade de testes que você vai fazer. Então, por exemplo, dentro do FAST completo, você tem ali mais ou menos 45 minutos de avaliação, mas se você não tiver, se tiver 20 minutos, que são casos de alguns físicos que usam o FAST, você pode usar o Quick. Que aí são quatro testes, por exemplo, que você vai fazer, que são os mais relevantes pra aquele seu público. Melhor você fazer uma quantidade pequena e ter sempre o mesmo padrão, porque aí você vai começar a ter o perfil muscoesquelético daquele pessoal que você já tá avaliando. e consegue orientar, no caso de um crossfit, por exemplo, o próprio warm-up, né, o pré-treino ali que a pessoa faz, são aqueles 15 minutinhos antes da aula, o cara vai lá e vai fazer algum exercício pra poder fazer um preventivo ali pra ele dar conta de fazer e não ter lesão. Então, se a gente for avaliar um Quick, por exemplo, quatro testes, a gente já fez o ADM de dorso, o agachamento, a gente talvez faria algum teste de core, porque a gente sabe da importância do core ali no crossfit, e um teste de ombro, né, por conta da demanda ali de membro superior. Então, talvez eu faria ali uma prancha ou uma ponte, né, então pode ser a prancha lateral ou a ponte de quadril, e ADM de rotação interna, né, pra gente ver a amplitude, se tem alguma alteração. Da glenumeral. Da glenumeral, exatamente. E talvez se desce mais tempo, talvez o grande dorsal, que é bem rapidinho, né, o teste do grande dorsal é só, é qualitativo, é pra falar sim, e não a pessoa deita, você faz a flexão pra saber se a pessoa tem restrição. Porque se a pessoa tiver muita restrição do grande dorsal, vai atrapalhar movimentos, por exemplo, como o overhead squat, que tem no crossfit. Então, eu ficaria com esses, talvez, e aí, por exemplo, pé, acho que não tem necessidade de avaliar no primeiro momento, o Y-test também acho que não precisa, o Y-test demora 10 minutos, então, é legal fazer esse raciocínio, porque nem tudo a gente vai conseguir avaliar, e aí a gente tem que saber quais são os testes mais importantes. E talvez um último, extensores de quadril. Sim, um teste de força. Um teste de força muscular ali, pra ver como é que tá essa capacidade de impulsionar com o quadril. Então, acho que a gente ficaria com esses, né, vamos recapitular? Sim, recapitulei mais. Agachamento, ADM de dorse, algum teste de core, ponte ou prancha, rotação interna de ombro, grande dorsal, que eu falei, e talvez, por último, extensor de quadril. Então, tem seis testes, que daria pra gente fazer ali uns 40 minutos de avaliação. Se não der, avalia três. ADM de dorse tem que ter, né? Fechado aqui. ADM de dorse não pode deixar de ter. E o próprio teste do próprio agachamento. Isso. E tem aquele bom senso, né, pessoal? Porque se você escolher alguns testes, né, poucos, pela questão do tempo, né, tudo bem. Mas imagina que você não encontra nenhuma alteração nesses pequenos testes, né, esses três ou quatro testes que você escolheu. Então, na verdade, sua avaliação não tá identificando componentes que podem estar ajudando a entender o padrão de movimento que você tá observando. Então, só ter esse bom senso, né, e no próximo contato com o cliente, né, que se tiver, continue explorando, né, a avaliação pra você, na verdade, conseguir ajudar, né, o cliente lá no objetivo que ele tem. Beleza, galera? Então, o crossfit fechou. E aí, pensando agora na corrida, que é muito comum, né, a gente tem pacientes aí, acho que talvez o maior público de esporte amador que tem hoje no Brasil, pros fisioterapeutas são os corredores, né? Então, lembrando que quando a gente pensa os testes de corrida, e todos os testes do feste foram assim, a gente fez uma reunião e a gente fez uma discussão com expertos da área. Então, não são todos os perfis que a gente montou que é só da cabeça minha e da Luciana. A gente foi atrás de pessoas que têm experiência na área pra trocar ideia do que eles achariam também de relevante no tipo de avaliação. E aí, a corrida, eu começaria avaliando pé, né, não tem jeito de começar a pessoa a correr sem a gente avaliar o pé. E aí, só o pé já dá uma discussão aqui, porque a gente fala muito dessa questão da avaliação do pé, e a gente tem chegado à conclusão que os fisioterapeutas não avaliam pé. Sim, que é uma coisa que a gente tem que preocupar, né? Porque se o fisioterapeuta parar de avaliar pé, quem que vai avaliar? Quem vai nos salvar? Quem que vai nos salvar, salvar os clientes? Porque, gente, avaliar o pé tem a ver com a questão biomecânica, né? De entender quais são as repercussões, né? Que vão acabar acontecendo na cadeia cinética por meio de um alinhamento. Então, é da nossa área, né? A gente tem que abraçar isso. E a gente entende que, às vezes, as pessoas têm um pouco de receio, né? De fazer a medida, achando que é uma medida que é difícil de fazer aí. Mas, não, é só treinar. E no fecho tem um videozinho, uma noção do passo a passo, né? Do teste de alinhamento perna de pé. Que uma vez você estando treinado no teste, em dois, três minutos, você já consegue matar isso. E avaliar os dois pés do cliente. Vou falar, tá? Pode falar, amiga. Deixa eu falar, gente. Gente, presta atenção. Eu e Luciana, nós demoramos sete a oito meses pra desenvolver essa medida. Pra ela ficar biomecanicamente compatível com a análise biomecânica, com a análise dinâmica. E, ao mesmo tempo, que ela ficasse fácil de usar no consultório. Então, assim, a gente desenvolveu ela durante oito meses, durante os nossos mestrados. Com erros, acertos, etc, etc. Pra gente conseguir boa confiabilidade, intra-examinador e inter-examinador. Pra vocês usarem, a gente usaram em dois minutos. Então, assim, é um ganho que a gente tem. Você faz a medida com um goniômetro, com uma fita métrica e um pelitim, né? E é muito fácil de fazer. E os nossos estudos já vêm mostrando que essa medida, ela é compatível com alterações. alterações dinâmicas e com lesões, né? O estudo da Luciana mostrou isso com tendinopatia patelar. E o meu estudo do doutorado mostrou com lesões em jogadores de futebol. Então, assim... Lesão muscular, né? Lesão muscular, exatamente. E tem estudos mostrando a relação da medida, mesmo que sendo estática, do pé, do alinhamento perna de pé, com alterações de pronação, com aumento do valgismo. Então, assim, não só a gente avalia, mas outros grupos avaliam e também acham esses mesmos resultados, que é importante também a gente falar isso. Não é só o pessoal da UFMG, tem pessoas de fora que também fazem essa avaliação. Então, eu acho que não tem mais como fugir, né? Não tem, né? E assim, a gente escuta muito nesse universo da corrida as pessoas se preocupando com o tênis, que usa, né? Se está pronando, se está suponando. Então, gente, por que não vai avaliar o pé? Então, é um componente importante no processo de avaliação e é o martelo que a gente bate aqui. Nós dois concordamos e vamos defender que é importante, sim, a avaliação do alinhamento do pé em pessoas que praticam corrida. Além do alinhamento do pé, é importante também a gente perceber como é que está a rigidez de quadril, né? Porque existe uma relação de acoplamento anatômico aí, né? Em relação à pronação excessiva, né? Com a rotação medial do talos e rotação medial do membro inferior. Então, faz todo sentido a gente tentar também investigar como que está a rigidez do quadril. Porque uma das possibilidades, né? Que a gente tem aí pensando na biomecânica da corrida é o quê? Vamos supor que a gente tem um corredor que tem um alinhamento do pé, né? Então, tem um varismo excessivo do antepé. Que seria mais ou menos, sei lá, só para dar uma noção, 25, 30... Isso, mais ou menos aí girando em torno desse valor. Então, provavelmente, esse corredor pode ser que ele faça a pronação excessiva durante a corrida, né? Porque a gente também tem que avaliar para ver se está acontecendo. Uma das oportunidades que a gente tem de estratégias do nosso sistema para tentar reduzir essa provável rotação pronação excessiva que está acontecendo é por meio do ajuste de rigidez aqui do quadril. Porque, vamos pensar, se a rigidez está baixa, então a pronação excessiva vai repercutir em rotação medial excessiva do quadril. Mas se a rigidez está adequada, pode ser que essa rigidez, essa articulação do quadril ofereça um pouco de resistência, essa tendência de rotação medial excessiva. Então, como ocorre uma interação aí, né? Entre o componente do pé e do quadril, é importante a gente entender esses componentes, né? Essas interações para realmente identificar quais possibilidades que a gente tem até pensando já em intervenção para esse corredor. Isso que a Ana está falando, gente, é fundamental. Por quê? Quando eu avalio o pé e eu vejo uma alteração importante, eu não posso bater uma tela e falar Nossa, a pessoa vai ter que usar palmitas. Eu vou ter que avaliar o quadril. Então, a nossa resposta depende. A gente brinca muito. Então, eu avaliei o pé. Eu preciso ir para o quadril para poder fechar esse acoplamento, esse ressuscínio. Porque, às vezes, a pessoa tem um pé ruim, mas ela tem um quadril bom. Aí, o quadril neutraliza o pé e a pessoa, às vezes, não vai pronar. Então, é aquela história que não é linear. Não é todo mundo que prona que vai ter lesão. Porque a gente sabe que tem outros componentes. Então, a gente faz a medida do pé e depois vai para o quadril. Então, a gente já fechou dois testes, né? Isso. Para corredores. Importante avaliar glúteo médio, né, galera? Glúteo médio é fundamental na corrida para evitar a queda pélvica. E a gente sabe que tem estudos já na corrida mostrando esse componente de queda pélvica. Inclusive, pode alterar até a própria sobrecarga no joelho, levando a um valgismo. E aumentar a carga no joelho, que é uma lesão muito comum, que é dor no joelho em corredor. Isso acontece numa frequência. Então, eu iria também para o glúteo médio. Então, já está lá no quadril, avalia a rigidez e atesta a força do glúteo médio. É, até então tem quatro testes, porque a gente está colocando a corrida também nesse pacote, né? Isso, para ver a avaliação do tempo, padrão de movimento. E uma coisa que é interessante, né? A Natália falou dessa questão de assimetria, né? As simetrias do olhamento no pé também podem participar de alguns queixos que são frequentes em corredores, né? Como, por exemplo, a dor lateral no quadril, ou até a dor lateral no joelho, né? Geralmente, eles apresentam essa dor de forma unilateral. E aí, pode ser que as simetrias de um olhamento, as simetrias em relação à promessa excessiva, podem ajudar a entender o porquê que está ocorrendo aquela sobrecarga, né? No compartimento lateral aí do quadril, né? Do joelho, da coxa. Então, não é só avaliar, por exemplo, o mau alinhamento do pé, da perna que apresenta a queixa. Não é só avaliar a rigidez do quadril, da perna que apresenta a queixa. É avaliar bilateral, inclusive a força também de glúteo médio, né? Para a gente poder entender o que é que está acontecendo com esse corredor. E aí, talvez, um segundo, segundo não, a gente já falou quatro, né? O quinto, eu faria, talvez, os extensores de quadril, né? Pensando nesse mecanismo de impulsão, né? Então, se eu tenho uma boa impulsão ali com o meu quadril na hora de fazer esse movimento da corrida, eu vou diminuir a sobrecarga no meu joelho, né? Inclusive, tem alguns estudos que mostram que até esse padrão de inclinação da quantidade de flexão de quadril é importante para diminuir a sobrecarga no joelho. Então, se eu tenho um tronco e um quadril muito flexionado, aumenta a carga no joelho e pode significar uma alteração aí, inclusive, de fraqueza, né? Então, a gente tem que ter cuidado nessa inclinação do tronco na hora de fazer a avaliação e ver os extensores de quadril nesse momento aí. Talvez fique mais óbvia a importância da avaliação da força dos extensores de quadril se a gente pensar nos velocistas, né? Então, para o Bolt, por exemplo, né? Para ele poder fazer aquela arrancada rápida com potência, claro que é importante não somente, né? Mas também a força dos extensores de quadril, né? Então, no FESTE, você consegue identificar como, de uma forma super fácil, avaliar os extensores de quadril com teste que a gente basicamente precisa do quê? De um cachote, ou às vezes usa até o próprio espaldar, né? Que tem no ambiente da fisioterapia, para a gente poder respeitar aquela altura de 60 centímetros, né? De apoio da perna e aí a gente controla muito a repetição. É um teste já descrito, né? A gente não precisou de inventar nada, como no caso a gente teve que inventar do pé, né? Então, o teste que a gente pegou emprestado, né? Que já existe e a gente consegue identificar, inclusive, a simetria, né? Entre membros inferiores, um ponto que é importante também, né? Como a gente já falou, que pode estar ajudando a compreender melhor a biomecânica desse corredor. E aí é legal lembrar que, assim, a função dos extensores, que é o isquio e o glúteo, é, porque a gente fica muito preocupado com o glúteo máximo como um rotador externo e esquece dessa importância dele como extensor de quadril, né? Então, quando você faz essa avaliação do teste dos extensores, está avaliando os dois, não tem jeito de separar, né? O isquio e o glúteo. E aí a gente tem que fazer um fortalecimento específico pra eles. É claro que se você tem um tempo, você pode fazer a avaliação do glúteo isolado, não tem problema nenhum. Não tendo tempo, a gente ficaria com esses cinco, né? Que é pé, rigidez de quadril, glúteo médio, o próprio padrão da corrida e os extensores. Então, assim, cuidado pra gente também não ficar fazendo muito teste, mas ao mesmo tempo, esses cinco, eu acho que fica fácil da gente manejar aí na clínica, né? Acho que em meia hora, quarenta minutos, no máximo, a gente consegue fazer a avaliação. E é claro, gente, que isso vai depender da rotina de vocês. Tem gente que gosta de avaliar a flexibilidade dos isquios, tem gente que acha importante avaliar o corpo recorredor. Então, cada um vai fazendo e montando a sua avaliação de acordo com a demanda dos seus pacientes. E não esqueçam, né, gente? Assim, uma coisa que a gente conversou muito, até na resenha com o Bernardo, é que a avaliação é um novo produto, né? Então, abre mercado, né? Então, assim, qualquer bairro vai ter gente correndo, vai ter gente fazendo cross-feed, vai ter gente fazendo academia. Então, a gente não pode perder essa chance de ter esse mercado aí pra gente em relação às avaliações. Isso, a gente, na verdade, tem um papel importante de ajudar os clientes da academia a manter o trem, né? Porque se a lesão vai acontecer, vai gerar o afastamento e, às vezes, o dono da academia pode ter que perder clientes, né? Então, a gente tem que saber vender muito bem o nosso peixe, né? E delegar a importância que o processo de avaliação tem aí no contexto da fisioterapia. Só voltando no ponto que a gente falou dos extensores de quadril, que tem um estudo muito bacana do Scatone, né? Que ele mostrou quando você tem, você aumenta um pouquinho a flexão de quadril, você diminui a sobrecarga no joelho, né? Ele fez isso a partir de um estímulo pros atletas e, ao mesmo tempo, fortalecendo os extensores. Então, é só lembrando disso, porque é um dado muito legal, é um dado que ele fez com uma cinética, que são, né, um estudo muito bonito do ponto de vista metodológico, mostrando a importância de inserir os extensores de quadril, melhorar um pouquinho essa biomecânica pra diminuir a sobrecarga do joelho. Então, fica a dica aí, Rodrigo Scatone, excelente pesquisador, né? E esse estudo dele é bem bonitinho. Tem outros estudos do Powers, enfim, eles estão estudando bastante a importância desse mecanismo extensor aí do quadril pra diminuir a sobrecarga no joelho. E aí, só fechando um pouquinho desse raciocínio que a Natália falou, lembrar sempre que o joelho é consequência, né, gente? De consequência de fatores editais, né, relacionados a pé, tornozelo, e proximais, voltados aí pra quadril e tronco, né? Então, é... Sempre que alguém, né, algum cliente, independente do perfil, né, de prática, te queixar a dor no joelho, né, sai o seu olhar da caixinha ali do joelho e volta pra fatores editais e proximais pra poder entender o porquê que esse joelho tá sofrendo, né? É, isso aí, galera. Então, né, hoje a gente falou desses testes em relação ao CrossFit e a corrida, e as próximas resenhas a gente vai trazer outros, outros movimentos, outras disfunções pra poder discutir e falar o que ia variar. Mande as perguntas, a gente vai respondendo, assim, de acordo com o acúmulo delas, e a gente tá aí pra isso, pra melhorar a fisioterapia, pra fisioterapia ter mais valor no mercado de atividade física e do esporte. Exatamente. Até mais, gente. Obrigada. FAST, a melhor maneira de avaliar e prevenir lesões no esporte.